Força de um Desejo Inácio resolve pedir a mão de Alice Ventura Eu também gostaria de me casar com Alice E provoca uma grande decepção em seu irmão Abelardo O senhor sempre confiou mais nele O herdeiro Nada mais natural do que ele ter a mulher escolhida Nesta segunda, seis da tarde Força de um Desejo